Me pediram, e eu mandei, Nuno Boladão É o mano chefe da tropa, Sala do Nordeste É o CHTCO, Ganeirão na voz 2448 é a sigla da tropa Que tira a braba pra caralho, o 570 de xota Nós é cria de favela, em todo baile nós encosta E onde tiver passinho, tu vai me encontrar na hora Onde tiver rolezinho, vai tá eu e minha tropa De borne pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando, na minha picadura De borne pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando, na minha picadura Eu LOUCO DE DROGA Eu, Atrás de seu xota, 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 de seu xota DJ Kato produziu, ta ligado que explodiu 2448 é a sigla da troca Que tira a braba pra carai, o 5 cento de jota Nós é criado em favela, em todo baile nós encosta E onde tiver passinho tu vai me contar na hora Onde tiver rolezinho vai ta eu e minha tropa De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Eu louco de droga, eu, atrás de xoxota Louco de droga, eu, atrás de xoxota Eu louco de droga, eu, atrás de xoxota Eu louco de droga, eu, atrás de xoxota Louco de droga, eu, atrás de xoxota Obrigado.